Vamos ver esse daqui, espírito carnívoro, cada espírito que a gente tá vendo, espírito dedo duro, espírito que vem cobrar dinheiro dos outros, agora espírito carnívoro, vamos ver, é uma moça que nos conta. Oi Ana, tudo bem? Me chamo fulana, tenho 21 anos e moro no Paraná. Eu e meu namorado moramos juntos e então cozinhamos o almoço e o jantar juntos também. Um dia ele me pediu pra ir ao mercado comprar carne pra comermos na janta, então durante a tarde eu fui e comprei uma bandeja de colchão mole, de colchão mole. Lembro-me claramente de quando paguei por ela, pela carne. Lembro-me de balançar a sacola até chegar em casa e me lembro de entrar dentro da minha casa com a sacola na mão. Eu abri a sacola, retirei a bandeja de carne, coloquei em cima da mesa da cozinha e fui no banheiro fazer xixi. Quando voltei, a carne não tava mais lá. Nem a carne, nem a bandeja. Eu procurei pela casa toda e não encontrei. Quando meu namorado chegou, ele me ajudou a procurar, afinal, às vezes eu sou esquecida das coisas mesmo, né? Reviramos essa casa em todos os cantos imagináveis. Procuramos até dentro da lata de lixo e nem sinal da carne. Meu namorado não acreditou em mim, ele achou que eu havia esquecido a carne no supermercado, mas eu juro que eu não esqueci. Eu tava com a carne dentro da bandeja e lembro da carne claramente na minha casa. Eu só fui fazer xixi e puf, a carne sumiu. Até hoje nunca encontramos essa carne. E nem o meu namorado, nem os meus pais acreditaram em mim. Eles acham até hoje que eu esqueci a carne no mercado. Ou que, sei lá, sem querer eu joguei no lixo. Ah, esqueci de mencionar, mas a gente verificou o lixo lá debaixo de todos os moradores também e não tava lá. Eu nunca vou superar esse fato e também me dói o coração que ninguém acredita em mim até hoje. Outras coisas sumiram aqui em casa também naquela época. Algumas reapareceram, outras não. Beijo, Zana. Um beijo pra você, muito obrigada. O que eu ia perguntar é só o seguinte. Você não tem nem gato, nem cachorro. E nem abertura pra que algum animal entre na sua casa. Ou algum animal. Porque de repente, às vezes, algum animal entrou. Se você tem animal, né? Ou se você não tem, às vezes, algum sentiu o cheiro da carne. Algum gato mesmo. Pulou, levou embora. Levou com bandeja e tudo. Garrou no dente aí, ó. E leva. Depende. Se foi que nem a mocinha, pode levar embora. A carne e tudo. Passarinho, vou dizer que não. Porque é pesado com um passarinho levantar a voa com essa carne, assim. Talvez um gato foi arrastando. Mas aí teria alguma sujeira no chão. Alguma... A sacolinha também sumiu. Sumiu tudo, né? Se fosse um bicho, ele teria... Eu acho que ele não teria essa sagacidade de pegar o pacote e retirar de lá. Ele ia dar uma mastigada ali em cima mesmo, sabe? Ia cair sujeira, pelo menos arrancada a sacola. Você ia ouvir... Não sei. Será que essa carne sumiu da sua casa e apareceu na casa de alguém que precisava muito? Sabe aquelas histórias de que a pessoa fala... Nossa, eu tava precisando de um dinheiro e de repente ela encontra. Ou aquele bolo que apareceu em cima da mesa do nada. Será que essas coisas não são retiradas da casa de alguém? Aí temos dois relatos. O relato da pessoa que falou... Gente, apareceu aquele... Eu pedi pra Deus. E... Porque a gente não tinha nada... Por exemplo, tá? Só um exemplo. A gente tava sem comida, não tinha nada na geladeira. E de repente... Quando eu abri a geladeira, tinha um pedaço... Uma sacola de carne lá e não sei o quê. E o relato da outra. Eu cheguei com a carne, coloquei na mesa e a carne sumiu. Sabe? Uma espécie meio que de... Espírito Robin Hood. Que tira... Não vou dizer que é dos ricos, né? Mas... Tira às vezes de um que... Não sei. Talvez não faça tanta falta quanto vai fazer... Quanto o outro necessita ali também. Não sei os motivos. Mas será que não desmaterializa daqui pra materializar em outro lugar? Então não é que aquela carne ou aquele bolo que surgiu lá... Ele foi magicamente feito ali na hora. Mas ele foi teletransportado de um lugar... De alguém mesmo... Pra outra pessoa. Né? Assim como o short do Matheus. Alguém perdeu um short aí? E sumiu a carne, gente. Alguém aí apareceu? Uma bandeja de colchão mole? E aí... Bom, espero que pra onde tenha ido tenha sido bem aproveitado. Né? Um... Obrigado.